Olá amigas e amigos da Nova TV, estamos iniciando o programa Encontros e Verdades na semana e no mês da mulher, o mês de março e durante todo esse mês eu quero trazer aqui mulheres de grande valor, como eu sempre digo, que fazem a diferença na sociedade friburguense e hoje não poderia ser diferente, eu trago para nos brindar com seus conhecimentos de direito, direito de família, direito consumidor, vai ser um programa de utilidade pública, ela vai nos ensinar um pouquinho, vai falar da sua experiência para nós, uma advogada, militante, pessoa que faz diferença em Nova Friburgo, doutora Fernanda Monteiro, minha amiga, a quem eu cumprimento nessa hora e dou a sua oportunidade de cumprimentar os telespectadores da Nova TV, doutora Fernanda Monteiro, seja muito bem-vinda ao Encontros e Verdades. Obrigada, para mim é um privilégio doutora Grace, gostaria de primeiramente agradecer à doutora por esse convite, à Nova Toda Rede, Nova TV, ao Marconi, por todo o carinho e por esse convite, para mim é uma honra estar aqui presente, poder esclarecer um pouco para as famílias friburguenses, um pouco de direito do consumidor, direito de família, enfim, para mim é uma honra estar presente aqui nesse programa hoje. Eu quero dizer que nessa semana, no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, vai estar tomando posse ali no Nova Friburgo Country Club, a minha amiga doutora Mônica Bonin Leal, a primeira mulher presidente da OAB Nova Friburgo, nona subsessão. Então quero externar a doutora Mônica, os meus parabéns por essa vitória retumbante nas eleições da OAB. Nós já tivemos no Estado a doutora Carmen Fontenelle, agora temos aqui em Friburgo uma mulher chefiando a OAB. A OAB dos Advogados do Brasil sempre foi parceira das grandes causas de direito e eu me recordo que nos tempos da minha luta junto com o movimento de mulheres, doutora Fernanda, pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. A OAB foi uma parceira incansável. A OAB foi conosco ao secretário de Segurança no Rio de Janeiro, nos ajudou a fazer um abaixo assinado para sensibilizar o governador da época, o secretário de Segurança. A OAB fez palestras, foi às escolas, foi às entidades de serviço público, de serviço privado. A OAB foi incansável e agora nós temos uma mulher e você vai poder falar para nós que não é só a doutora Mônica que está na liderança. Como é que é isso? Nas comissões também? Sim, doutora Grêcia, nós temos uma série de mulheres que estão presidindo as comissões da OAB. Então temos a doutora Terezinha Henriquez, presidente da comissão de mediação, a doutora Andréia Duque Estrada Ribeiro, ela é presidente da comissão de ética da OAB, a doutora Vilma, presidente da comissão das mulheres e doutora Marcele Vermelins de Serrão, que é a presidente da comissão de direitos da infância e da juventude. Então muitas mulheres atuantes, militantes, fazendo parte das comissões da OAB-RJ e servindo toda a sociedade friburguense. Parece que as mulheres ali agora na OAB estão em maioria, em grande maioria, não é isso? Sim. Então a mulher está avançando cada vez mais, nós vamos dominar o mundo. Homens, preparem-se que nós mulheres vamos dominar o mundo em todos os aspectos, não é verdade? Sim. Lá em casa a última palavra é minha. Claro que ele é o chefe da sociedade conjugal, mas eu falo com tanto amor que eu domino a situação e a última palavra é sempre minha. Mas vamos ao direito que é o que interessa, doutora Fernanda. Eu quero que você passe para os nossos telespectadores as causas mais comuns que o consumidor leva aos advogados, à defensoria. Quais são as maiores reclamações em termos de direito do consumidor hoje? Então, hoje em dia as maiores reclamações que eu tenho visto são com relação a direitos bancários, direitos com relação a telefonia e direitos de compra. Compra pela internet, compra em estabelecimentos físicos também, produtos com defeito, acidentes de consumo. Isso são muito comuns hoje em dia, tanto nas reclamações do PROCON como nas causas dos juizados cíveis, juizados especiais cíveis de pequenas causas. Nas questões bancárias, o que é comum de abuso dos bancos em relação aos clientes? Hoje em dia as maiores reclamações com relação às instituições financeiras são fraudes e empréstimos não contratados. É muito comum nós vermos causas em que principalmente servidores estaduais e municipais reclamam de financeiras que descontam diretamente de seus contra-cheques empréstimos que não foram contratados pelos mesmos, cartões de crédito não solicitados, enviados e cobranças indevidas, seguros não contratados, tarifas bancárias, muitas vezes a pessoa não sabe, mas ela tem direito a uma conta que nós chamamos de conta essencial sem o pagamento de tarifas e muitas vezes ela vai buscando esse tipo de conta e as instituições financeiras não concedem para elas essas contas, principalmente para as pessoas mais humildes que realmente precisam dessas contas sem a cobrança de tarifas. Eu tenho uma amiga professora que me procurou porque ela foi olhar o seu contra-cheque e ela viu lá descontado uma mensalidade e um empréstimo não contratado. E ela foi futricando, foi lá buscando, ela chegou a um contrato com uma assinatura falsa lá em São Paulo, em quem detinha o nome dela e os dados no cadastro, eu não vou dizer aqui o nome da instituição financeira, mas é uma instituição de empréstimo consignado e ela chegou a conseguir uma cópia desse contrato com uma assinatura falsificada. Eu aconselhei que ela fosse à delegacia fazer um registro de ocorrência de estelionato. Como é que a doutora aconselha a pessoa numa hipótese dessa? Primeiramente aconselhamos, como a doutora fez, a registrar uma ocorrência na delegacia, pois além de trazer prejuízos financeiros de ordem civil, isso também é uma prática ilícita, passível de punição penal. E além de fazer o registro de ocorrência, é necessário buscar os órgãos de fiscalização de defesa do consumidor, tais como o PROCON, e na hipótese de não ter solucionado o problema, buscar o acesso ao judiciário, através de um advogado. A doutora Fernanda falou de instituições bancárias e eu quero relembrar aqui uma prática que tem sido comum, a venda casada de produtos. Então vai lá o idoso, vai lá o funcionário público, a pessoa que quer o empréstimo consignado, e eles querem empurrar a água abaixo do consumidor, uma venda casada. Como deve proceder o cidadão? Então, a venda casada, ela é expressamente proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. E, nesses casos, primeiramente o consumidor deve reclamar, primeiramente com a própria instituição que está proporcionando esta venda casada, se dirigir aos órgãos de fiscalização, ao PROCON, e, em último caso, o que não deveria ser, procurar o acesso ao judiciário também. Os gerentes, normalmente, são insistentes, né? Não, mas vai ser bom esse seguro de vida, aliada a mais esse título de capitalização. E querem, explica pro consumidor o que é uma venda casada. A venda casada, ela é, na verdade, uma condição, ou seja, o fornecedor de um produto ou serviço, ele te fornece um determinado bem, durável ou não durável, ou uma prestação de um serviço condicionada à prestação de um outro serviço. Eu tenho um caso, por exemplo, em que a pessoa solicitou um empréstimo para fins de construção, existe uma instituição financeira que ela proporciona empréstimos para determinado ConstruCard, se eu não me engano, e condicionou a concessão desse empréstimo à aquisição de um seguro de vida. Então, o empréstimo que era um contrato ConstruCard, para fins de construção de casa, que ele é concedido mediante um cartão, condicionado à aquisição de um seguro de vida. Isso se chama uma venda casada. Ela condicionou a concessão desse empréstimo a um seguro. São contratos diversos com prestação de serviços diversos, que não tem nada a ver uma com a outra. Então, o consumidor tem que estar bem informado de que a venda casada é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, quando você for chegar em uma dessas instituições, você vai buscando um produto que é o que você precisa. E quem está lá, do outro lado da mesa, te oferece um outro como condição, você não aceita. Não, eu conheço o Código de Defesa do Consumidor. Faz como a doutora ensinou. Primeiro, na própria instituição você tenta. Não conseguiu? Sai dali e vai direto ao PROCON. Não resolveu? Vai para a Defensoria Pública ou procura um advogado. Mas nós falamos de cartão de crédito. Eu mesma já recebi na minha casa aqueles envelopes bem lacrados, com papel bem durinho, bem grossinho. É um cartão de crédito que eu nunca pedi. Nunca pedi. Também nunca desbloqueei. Cortei aquilo no meio. Mas como é que funciona isso? É indevido? É um abuso? Exato. O envio de cartões de crédito não solicitados, não contratados pelo consumidor é considerada também uma prática ilícita e abusiva. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça foi aprovada uma súmula na qual é considerado ilícito o envio de cartões de crédito não solicitados ou não contratados pela pessoa. E, além de serem considerados ilícitos, eles são passíveis de indenização. Principalmente pelo fato de que, além do envio desses cartões de crédito, são enviadas cobranças de anuidade, cobranças de seguro. Também entra a questão da venda casada, porque além da contratação que a pessoa não fez no cartão de crédito, além disso, impõe cobranças de seguros, de serviços não contratados também. E isso é vedado também pelo Código de Defesa Consumidor. Passível de indenização. Mas mesmo que eu não desbloqueie aquele cartão, que eu nunca pedi, nunca me interessei por ele, eles ainda mandam cobranças? Há casos disso? Há casos em que mandam cobranças também. Cobranças de anuidade, cobranças de serviços de terceiros, cobranças de seguro. Muitas vezes ocorrem até fraudes nesses cartões que são enviados sem autorização da pessoa. E há uma certa... Há utilização desses cartões por terceiros fraudadores. E além disso, essas cobranças também são enviadas para a residência dos consumidores. Você não pediu um cartão de crédito. De repente aparece uma cobrança abusiva com o seu nome, mas aquele cartão não chegou na sua casa e também pode acontecer. A mesma coisa, talão de cheque que é enviado pelo correio. Diga ao seu banco que você não quer que envie talões de cheques pelo correio, porque pode haver um extravio. Eu já tive, há muitos anos atrás, um talão de cheque meu extraviado e me deu um trabalho imenso. Eu tive que publicar até pagar a notícia no jornal de que os cheques tais a tais foram extraviados para fazer prova de que aquelas assinaturas não eram minhas. Eu tinha cheque meu em São Paulo, em Minas Gerais, na Bahia. É uma coisa horrível. Então não aceite que o banco mande talões de cheque para você. Vá à agência e imprima lá na máquina, vá até o caixa e peça, ainda que venha com menor número de folha. Mas é muito risco, porque o correio hoje não tem mais, vamos falar a verdade, não tem mais a eficiência e a segurança de anos atrás. Então não aceite que o banco lhe mande nada pelo correio, seus talões de cheques. Agora, a questão do cartão também, ele pode cair em mãos erradas. E como a doutora Fernanda falou, alguém pode usar aquilo indevidamente, pegar aquele número, clonar. Daqui a pouco você está respondendo uma cobrança indevida e olha o aborrecimento, olha o dano moral, tudo que você vai ter que pleitear. Dá muito trabalho, não dá, doutora? Dá muito trabalho, realmente. Então, vamos falar um pouquinho de bens duráveis e não duráveis na definição do Código de Defesa do Consumidor. O que são bens duráveis? Então, bens duráveis são aqueles em que existe uma garantia maior, eles são utilizados com uma expectativa de vida deste bem maior para serem utilizados. tais como a televisão, o aparelho de telefone celular, os veículos que têm uma vida útil muito prolongada. Então, são aqueles bens que você vai utilizar com uma vida útil prolongada. Eles têm um determinado, às vezes alguns têm alguns determinados prazos de garantia, mas você sabe que você vai poder utilizar aquele bem por um grande e longo período de tempo. Quando você compra um bem durável, como uma televisão de LED, eu fui comprar agora no Natal uma televisão pequena de LED e o dono da loja chegou pra mim e disse, a senhora tem sete dias pra trocar se der algum defeito. Procede o que o dono da loja me falou? Não. Infelizmente, as lojas, os fornecedores de produtos, eles condicionam o envio, perdão, eles condicionam a troca de bens duráveis a sete, três dias. Isso não procede. Pelo Código de Defesa do Consumidor, para bens duráveis, o prazo para a troca em caso de vício ou acidente de consumo, vício oculto, é de 90 dias. A lei é muito clara. O prazo para o consumidor exercer o seu direito de troca em caso de vício, de quebra, de defeito no seu produto, é de 90 dias para o fornecedor. Isto além do prazo de garantia de fábrica. Esses produtos duráveis, muitas vezes, eles vêm com garantia de fábrica. Telefone celular, televisão, etc. Com relação aos bens duráveis, vale a pena o consumidor pagar uma garantia estendida? Em muitos casos, sim. Existem garantias estendidas que dão para você, além da garantia de 90 dias e além da garantia de fábrica, de um, dois anos, dependendo do produto, além disso, você pode ter o prazo de mais um, dois ou três anos para exercer o seu direito de troca ou de restituição do dinheiro em caso de defeito ou vício oculto no produto. Nós temos hoje uma grande facilidade de compras pela internet, de bens duráveis ou não duráveis. E na internet você tem um direito que você não tem quando compra na loja física, onde você se relaciona com os vendedores, que é o direito de arrependimento. Como funciona isso? Então, como na internet você está comprando um produto que você não tem acesso visual, você não está visualizando aquele produto, não manuseia o seu produto, é concedido o prazo de sete dias para você exercer o direito de arrependimento a contar do recebimento do produto. Por que isso? Porque você não visualiza, não manuseia aquele produto, você o compra. Muitas das vezes você compra, por exemplo, um calçado. É muito comum. E quando ele chega, não é o número que você pediu ou não é aquilo que está sendo apresentado. Muitas vezes engana a imagem da internet. Certo? Então, o consumidor, em caso de compra pela internet, pode exercer sim o seu direito de arrependimento dentro do prazo de sete dias corridos a contar do recebimento do seu produto. Mas eu penso que é necessário você buscar, você que gosta de comprar pela internet, que você busque sites seguros. Porque esses dias eu estava vendo lá um rapaz que viu a oferta de um celular, um celular top de linha, por um preço muito aquém do mercado. E aí você já vê a torpeza bilateral do negócio, cada um querendo tirar vantagem. E ele foi e comprou lá o seu celular top de linha por um preço muito abaixo. Óbvio que qualquer pessoa desconfia. Quando o santo faz muita esmola, você desconfia. Quando ele recebeu o pacote, veio uma pedra dentro, não veio o celular. E aí ele já não encontrou mais ninguém naquele site para poder reclamar. O que ele vai fazer? Ele vai ficar no prejuízo, né doutora? Infelizmente, o consumidor tem que ter esse cuidado de averiguar se realmente aquele estabelecimento virtual é idôneo. Verificar o CNPJ. Por quê? Existem infelizmente muitos fraudadores, muitos estelionatários que se utilizam desta facilidade que os consumidores possuem de comprar pela internet e criam sites piratas. Criam até questão de boleto bancário, piratas também. Você, às vezes, faz aquele pagamento pensando o que está fazendo para o estabelecimento comercial virtual, mas, na verdade, está fazendo em favor de um terceiro estelionatário. Acontece muito. Eu quero avisar aos amigos e amigas da Nova TV que existe hoje no estado do Rio de Janeiro uma delegacia especializada em crimes de informática. Então, se você foi vítima de um estelionato desse, do qual você também teve a sua malíciazinha de querer levar vantagem, mas você foi vítima, você pode registrar na delegacia comum aqui e eles vão mandar a sua investigação para a delegacia lá no Rio. Vai te dar o trabalho de lá. Mas eles têm como rastrear esse site e chegar até quem o colocou no ar. Delegacia especializada em crimes de informática. Nós vamos agora, doutora Fernanda, a um breve intervalo para os nossos comerciais. Dois minutos e nós já voltamos. Eu tenho certeza que você está gostando do programa de hoje. Obrigado. 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 Estamos retornando com o programa Encontros e Verdades. E no dia de hoje, entrevistando a doutora Fernanda Monteiro, advogada de causas de direito, de defesa do consumidor, de família. Nós estamos falando agora um pouquinho sobre defesa do consumidor. E antes dos comerciais, nós falávamos sobre as compras pela internet. Como é que funciona o direito de arrependimento das compras feitas pela internet, doutora Fernanda? Então, como já disse no bloco anterior, esse direito pode ser exercido dentro do prazo de sete dias. Então, como ele funciona? O consumidor, ele pode exigir a troca de seu produto por um produto similar ou então a devolução do mesmo. E com a consequente devolução do valor pago pelo produto. Com exceção do valor pago pelo transporte. Ele pode exigir o seu direito de arrependimento, mas com relação ao valor pago pelo transporte, ele será onerado por isso. E os bens não duráveis, qual prazo você compra numa loja física, uma roupa, algo que dura menos, qual prazo, se aquilo apresentado é feito, para você devolver? Então, os bens não duráveis, eles são classificados pelo Código de Defesa do Consumidor como aqueles bens que você adquire para utilização imediata. Roupas, alimentação, cosméticos. Dentro do Código de Defesa do Consumidor, existe o prazo de 30 dias para que seja exercido o direito de troca ou o direito de substituição ou mesmo de devolução do seu dinheiro em caso de vícios ou defeitos também. Então, se a dona de casa está no supermercado, ela compra um iogurte, ela não olhou, ela chega em casa, ela tem a nota fiscal, ela viu que o iogurte do seu filho ou a carne ou algum outro produto está com a data de validade vencida. Ela pode voltar lá e exigir a troca? Pode voltar lá e exigir a troca. Eles são obrigados a proceder à troca nesses casos. Nisso aí a gente não vê maiores problemas em termos de supermercado, eles são bem sensíveis. Acho que a questão maior é com os produtos duráveis, aí que o pessoal é mais duro, é mais marrento um pouquinho. Há casos de venda pela internet em que muitas vezes essas redes de supermercados como o Extra, Casas Bahia, Ponto Frio, oferecem um produto ou mesmo a loja física naquele panfleto ou mesmo com um reclame de anúncio de preço, eles colocam por erro um preço abaixo do que vale o produto. Aconteceu um equívoco, a pessoa que mandou imprimir ou a pessoa que escreveu lá ou que foi colocado na página da internet veio um preço menor. Aí você quer comprar, quer fazer valer aquele direito, porque vale o que está escrito, não é verdade? Você já teve um caso assim, não teve, doutora? Já tive um caso assim. Então, pelo Código de Defesa do Consumidor, prevalece o preço inicialmente ofertado. Então, se esse preço ofertado for menor, ele precisa ser o preço pago pelo consumidor na ocasião do pagamento. Eles não podem fazer a distinção, ou seja, eles não podem exigir que você pague o preço real. Eles têm que fazer com que o consumidor pague o preço inicialmente ofertado. Já tive um caso assim, em que o consumidor foi fazer compras no site, até famoso, de compras grandes, até compras de eletrodomésticos. Ele fez essas compras. E quando inicialmente ofertado era um preço, quando ele ia fazer o pagamento, colocar para pagar com o seu cartão de crédito, o preço triplicava. Então, nós procuramos o acesso ao PROCON, não foi resolvido e posteriormente entramos na justiça, em que foi determinado que a rede fornecesse os produtos pelos preços inicialmente ofertados. Mas essa pessoa, para comprovar o preço ofertado, teve que fazer um print da página. Exato. Ela fez um print da página demonstrando qual era o valor ofertado por aquele produto. Ela fez esse print e com esse print ela comprovou qual era o preço e teve a oportunidade de pagar esse valor menor, que foi o valor ofertado. Então, o consumidor deve estar atento aos panfletos que circulam nos mercados, nas grandes lojas, ao que está escrito. Você pode fotografar, se você está pela internet, você imprime aquela página, faz um print, imprime a página, não é verdade? O Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 1990, ela veio em julho de 1990 e o Estatuto da Criança e do Adolescente, lei... Não, ela veio em setembro e o ECA 8.069 de 1990, ela veio em julho. Então, ambas vieram em 1990. Essas leis vão completar esse ano 26 anos de vigência. Na época em que elas foram promulgadas, publicadas, elas foram consideradas leis de vanguarda, defendendo os interesses da criança, do adolescente. E se você lê o ECA, você fica encantado. É uma previsão de apoio de primeiro mundo. Se o poder público consegue cumprir, é outra história. O que está ali, conceder direitos, reconhecer direitos é fantástico. A execução e a garantia desses direitos é outra seara. O Código de Defesa do Consumidor, da mesma forma, foi considerado uma das legislações, à época, das mais modernas em termos de garantias de direito de hipossuficiente e consumidores em geral. Eu pergunto à doutora. O ECA já passou por várias modificações, transformações, aprimorando os seus preceitos. O direito do consumidor, o estatuto de defesa do consumidor, já merecia ter sofrido uma intervenção que garantisse mais ainda, porque o que nós vemos hoje é sempre uma luta desigual. É o consumidor tendo que buscar o judiciário, não vendo uma efetividade. A gente vê as grandes lojas, as grandes empresas, sempre tripudiando. Eu mesma fui lá numa loja e ele disse para mim sete dias para trocar. Eu digo, não, não são sete. Mas as pessoas mais simples não sabem disso. Então já não seria a hora do nosso poder legislativo alterar o estatuto de defesa do consumidor, dando mais efetividade e garantindo mais ainda o direito do cidadão? Sim, apesar de o Código de Defesa do Consumidor ser uma lei atual e ser uma lei que ainda atinge o seu objetivo em determinados aspectos, ela precisa sim de uma adaptação aos tempos modernos, principalmente com o avanço da tecnologia. Hoje nós temos várias vertentes que precisam ser incluídas no Código de Defesa do Consumidor. A princípio, acredito que uma punibilidade para determinados cumprimentos, não contempla, não é contemplado no Código de Defesa, determinadas punibilidades para determinadas práticas ilícitas. Então isso precisa ser revisto. Além disso, há própria atualização dos tempos contemporâneos. É necessário haver uma maior atualização. compras pela internet, precisa ser, haver um maior rigor com relação a isso. Então a maioria das pessoas que tem problemas, por exemplo, com compras pela internet ou com compras de produtos considerados essenciais, eletrodomésticos, enfim, só conseguem fazer prevalecer o seu direito no judiciário. Então, eu creio que se o controle fosse mais efetivo e as determinações sobre as empresas, as grandes empresas fornecedoras de serviços e produtos fossem mais firmes, as pessoas teriam maior efetividade na execução e garantia dos seus direitos. Mas, doutora Fernanda, vamos falar um pouquinho agora, vamos começar a falar um pouquinho sobre direito de família, porque nós temos algumas novidades em direito de família. nós acabamos de ser contemplados com uma reforma do Código de Processo Civil, que prevê o Instituto da Mediação. Eu queria que a doutora falasse um pouquinho sobre a mediação. Explique para os nossos telespectadores, doutora Fernanda, o que é mediação em área de direito de família. Então, o novo Código de Processo Civil, ele contempla a figura da mediação. A mediação nada mais é do que uma audiência de conciliação, a qual é presidida por um mediador ou conciliador. Esse mediador, ele é nomeado, ele recebe posse e título de mediador. A princípio, os honorários deste mediador é custeado pelas partes. Quando declarada a impossuficiência das partes, esses honorários serão custeados pelo Estado. E ele preside, ele quem preside esta audiência, e tenta-se um acordo formal entre as partes. Ele que faz toda a transação e faz as propostas. As partes têm uma maior oportunidade de expor quais são as suas condições, as clausas que elas querem que constem do acordo, seja de divórcio, seja de guarda compartilhada, seja de alimentos. E é chegada a um consenso, uma conciliação. Aqui em Nova Friburgo, já há algum tempo existem essas audiências de conciliação. E eu acho muito importante essa questão, porque resolve conflitos. Principalmente quando envolve menores. Temos que ter essa sensibilidade, quando envolve crianças, adolescentes, para poder resguardar os direitos deles que são indisponíveis. Qualquer assunto de família pode ser objeto de mediação? Sim, qualquer assunto do direito de família pode e deve ser objeto de uma mediação. E a doutora acha que se essa prática da mediação, ela for bem organizada, ela vai acelerar as questões na área de família, elas vão ser julgadas mais rápido? Porque se ela for homologada depois pelo juiz, ali está encerrado o assunto, não é verdade? Exatamente. Se chegar-se a um acordo dentro desta audiência de mediação, ela vai ser homologada pelo juiz e vai prevalecer como uma sentença. Certo? Aquilo ali vão ser cláusulas que deverão ser cumpridas e mantidas sob pena de execução. Sim. Claro, toda sentença pode ser executada, né? Exatamente. Explique para os nossos telespectadores o que é a guarda compartilhada, porque a doutora falou em menores, em pais separados, o que é a guarda compartilhada? Quais são os requisitos, quais os benefícios que ela traz? Então, a guarda compartilhada é aquela em que tanto o pai quanto a mãe exercem o poder de guarda sobre os seus filhos. Ou seja, eles dois são guardiões da criança. Então, a criança ou adolescente, ela passa um determinado período de tempo com a mãe e outro determinado período de tempo com o pai. Nesse período de tempo, pode estabelecer uma semana com um ou uma semana com o outro, 15 dias com um, 15 dias com o outro, de acordo com a disponibilidade e tempo de cada um. Com quantos anos a criança é ouvida para saber com quem ela quer ficar? Geralmente, a partir dos 12 anos de idade. E é respeitada a vontade da criança? Sim, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente frisa a questão do bem-estar da criança. O que prevalece é o bem-estar dela. Mas a gente sabe que, numa briga conjugal, muitas vezes um cônjuge quer jogar o filho contra o outro. E como é que se sabe se a criança não está sendo manipulada por um dos cônjuges para querer ficar com ele e querer abrir mão do outro? Então, no direito de família, além destas audiências de mediação que já vem funcionando há algum tempo, existe o que chamamos de estudo social. Então, no estudo social, a criança, tanto a criança quanto os pais e outros familiares, se necessário, passam por uma entrevista com assistente social e psicólogos, que fazem parte da equipe técnica da vara da infância e da juventude. E essa equipe técnica geralmente detecta quando há um tipo de problema como este, se o pai está jogando a criança ou a mãe um contra o outro. Isso é totalmente, não só ilícito, mas prejudicial ao desenvolvimento da criança, principalmente desenvolvimento psicológico. Isso não é nada bom ao seu desenvolvimento psicológico. Mas hoje é muito comum que as mulheres trabalhem para se sustentar, para sustentar a família, há famílias monoparentais, onde só a mãe é pai e mãe ao mesmo tempo. Na guarda compartilhada, quando pai e mãe trabalham o dia inteiro, de segunda a sexta, se resolve lá, tudo bem, vai passar 15 dias com a mãe, 15 com o pai, ou uma semana assim, como é que fica essa criança? Então, nesses casos, são acionados os parentes, irmãos, tios, avós, nada impede que esses parentes atuem também na criação. Aliás, é salutar para a criança a convivência com os avós, com os tios, com toda a entidade familiar. Eles ajudam nesse sentido e muito. Perfeito. Doutora Fernanda, telespectadores, hoje nós vamos começar com um quadro pequenininho de dicas de saúde. Toda semana nós vamos ter no nosso programa. Eu quero chamar agora um médico que eu gosto muito, que eu admiro muito, que é o doutor José Augusto Drindel, para falar durante três minutinhos com você sobre uma dica para a sua saúde. Vamos ver. Olá, amigos e amigas do programa Encontros e Verdades. Passaremos, de agora em diante, a participar com dicas de saúde. A qualidade de vida pode melhorar muito com cuidados muito simples. Comer melhor, dormir melhor, movimentar o corpo, se reunir com amigos e outros hábitos nos ajudam a garantir uma vida melhor e mais longas. Medidas essenciais para aumentar a sua expectativa e a sua qualidade de vida. Começaremos por dicas da alimentação. O nosso corpo é formado por aquilo que nós nos alimentamos. Então, quando nos alimentamos bem, criamos um organismo saudável. O primeiro passo é lembrar que 70% do nosso corpo é composto por água. Então, é essencial que nós tenhamos uma gesta hídrica de pelo menos 2 a 2 litros e meio de líquido por dia. Preferencialmente que esse líquido seja a água. Além de favorecer o inchaço dos pés, da perna e da barriga, o excesso de sal pode comprometer a nossa saúde. Pois essa retenção de líquido provoca sobrecarga ao nosso coração, aos nossos rins, aos nossos vasos sanguíneos e também pode levar à hipertensão. Então, cuidado com a ingesta de sal e devemos nos alimentar bem e ingerir bastante líquido. É fundamental o cuidado com aquilo que a gente come. A qualidade de vida está diretamente relacionada aos alimentos que ingerimos. O abuso de alimentos ricos em gordura, sal e açúcar aumentam a chance de termos doenças como infarto, derrames, hipertensão, obesidade e diabetes, inclusive até o câncer. Os cientistas concluíram que consumir alimentos saudáveis ricos em antioxidantes, como frutas, legumes, verduras e alimentos ricos em ômega 3, como peixes, nozes, castanhas e outras leguminosas, diminuem em até 29% a chance de termos infartos agudos do miocárdio. Em breve voltaremos com outras dicas para uma vida saudável. Legenda Adriana Zanotto 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 Continuamos com o programa de hoje, Encontros e Verdades, com a doutora Fernanda Monteiro. Já falamos sobre direito do consumidor, já falamos sobre guarda compartilhada, mediação, que é uma nova prática instituída pela reforma do Código de Processo Civil. E agora eu quero falar um pouquinho sobre adoção. Porque muitos casais que não têm filhos, doutora Fernanda, querem o gostinho, aquela coisa gostosa de ter uma criança em casa, correndo, gritando, trazendo alegria. E quais são os requisitos para se adotar uma criança? Pessoas solteiras podem adotar, só casais. Fale um pouquinho sobre a adoção do Código Civil. Então, a adoção pode ser exercida tanto por pessoas solteiras como por pessoas casadas. Existe uma série de requisitos que eles são instituídos pela Vara de Família. Essas cadastros podem ser realizadas aqui em Friburgo, na primeira Vara de Família e da Infância e da Juventude. Lá você preenche uma ficha, um formulário. E após o preenchimento desse formulário, no qual você deseja fazer a inscrição no Cadastro Nacional de Adoção, você passa por uma série de entrevistas com assistentes sociais, com psicólogos, no qual eles vão averiguar se você possui as condições necessárias para exercer o seu direito de adoção. Além disso, você pode colocar na sua ficha a preferência de idade, qual a idade, a faixa etária da criança que você pretende adotar, sexo, se menino ou menina, e levar consigo os documentos pessoais e declaração de idoneidade. É importantíssimo a questão da declaração de idoneidade. Existe uma renda mínima familiar ou de quem deseja adotar para que isso possa se tornar uma realidade? Ou a pessoa tem apenas que comprovar um trabalho fixo, carteira assinada, condições mínimas de sustentabilidade de uma criança? Então, não existe uma renda mínima, não. A pessoa tem que comprovar no estudo social, realizado pelo assistente social, ele tem que comprovar que possui condições, sim, de criar a criança ou o adolescente dentro do que é estabelecido pela Constituição. Prover-lhe a questão da segurança, saúde, alimentação, comprovado esses requisitos, qualquer pessoa pode exercer o seu direito de adoção. Mas eu creio que a questão da idoneidade moral, esse requisito, ele é tão importante quanto as condições mínimas, materiais, de fornecer sobrevivência e os direitos humanos, naturais, que todo cidadão requer, não é isso? Exatamente. Eles são fundamentais, sim. Sim. Agora, a gente sabe que quando um casal quer adotar, nem sempre ele quer uma criança já de maior idade. As crianças preferidas são os bebês. E é mais difícil, mas a gente deveria pensar que um adolescente também traz muita alegria para uma casa, não é verdade? É verdade, com certeza. Existe uma certa dificuldade com crianças, principalmente meninos, a partir de uma certa idade, se eu não me engano, a partir dos 7 anos. É porque muitos possuem dificuldades, muitos sofreram abusos, violência na infância, então trazem traumas consigo. Então, às vezes, essas crianças, elas ficam excluídas. E não é bom para eles isso. Os postulantes à adoção, ou seja, aquelas pessoas que desejam adotar e que entram na fila legítima, elas podem escolher? Eu quero uma criança lá do Amazonas, eu quero uma criança do Sul, ela pode escolher? Não. Isso não pode ser, isso não é possível, isso não é feito dessa maneira. Por quê? Quando o casal se habilita no Cadastro Nacional de Adoção, eles, após passarem por toda essa entrevista com assistentes sociais, com psicólogos, e demonstrarem preencher todos os requisitos necessários que são exigidos pelo juízo da infância e da juventude, eles entram num cadastro que nós chamamos de cadastro de espera. Então, esse cadastro de espera, conforme a preferência do casal de sexo e idade da criança, vai vir a criança de qualquer parte do país que atenda os requisitos exigidos pelos pais, quando dá a ocasião da propositura desse cadastro. Sim. Nós sabemos que há pessoas incríveis, maravilhosas, que, independente de sexo e de idade, elas adotam crianças com necessidades especiais, porque elas têm um amor tão grande no coração, que elas adotam justamente como uma missão de vida. E nós temos agora, nós estávamos conversando antes de entrar no ar com a doutora Fernanda, que lá no Nordeste, muitos bebês com microcefalia já estão sendo abandonados. Como é isso, doutora? A questão de adoção de crianças portadoras de necessidades especiais. Você pode, à época da propositura do seu cadastro, quando você o preenche, você pode dispor, se você tem a intenção de adotar crianças portadoras de necessidades especiais, crianças portadoras de determinadas patologias. Isso você também pode dispor quando faz o seu cadastro de adoção. E eu acho importantíssimo, porque muitas crianças que são abandonadas, são portadoras de patologias, sim. A maioria que não é adotada, que às vezes, infelizmente, fica nos abrigos até completar a maioridade, elas possuem necessidades especiais. E muitas vezes elas ficam esquecidas, ficam nessas entidades e não são adotadas. Ficam lá, à espera eternamente, à espera eternamente. A doutora tem um filho especial, autista, e ela me falou, Eu perguntei, como é que você recebeu isso? A resposta que ela me deu foi, muito bem. Como é que é ter um filho especial? Eu considero maravilhoso ter um filho especial. Ele, apesar de ter recebido um diagnóstico tardio de autismo, ele já tinha sete anos de idade quando recebeu o seu diagnóstico de autismo. Eu, a princípio, fiquei um pouco assustada, confesso, porque nós moramos numa cidade que, sim, existem poucos recursos para cuidar da criança portadora de autismo. Existem poucos recursos. Até antigamente a pestalose possuía o tratamento de ecoterapia, e hoje já não existe mais. A questão da musicoterapia, que é importantíssima para várias crianças portadoras de necessidades das mais diversas patologias, também não existe na nossa cidade. Então, ainda há uma certa deficiência na questão do tratamento da criança. Mas, quais são os direitos que tem uma criança especial e a família? Você estava conversando sobre isso comigo antes. Quais são os direitos? O que a lei garante em termos de escola, de passagem de ônibus? Então, no ano passado, em 2015, foi aprovada uma lei, se não me engano, de autoria do deputado Romário, em que garante os direitos da criança e do adolescente, da pessoa portadora de deficiência. E a inclusão. A inclusão escolar, a inclusão nos esportes, a inclusão em quaisquer entidades que essa pessoa com deficiência precisa estar, precisa fazer parte. Essa lei, ela garante benefícios tais como passagem gratuita, tanto para a pessoa com deficiência, como para o acompanhante, possui esse direito. A inclusão escolar, a pessoa portadora de deficiência, ela tem direito à inclusão escolar numa instituição regular de ensino, não precisa necessariamente ser uma instituição especializada para a deficiência dela. Ela tem o direito de estar matriculada numa instituição de ensino regular. E, além disso, tem o direito de ter uma pessoa para acompanhá-la no limite das suas possibilidades. Ou seja, as escolas de ensino fundamental e médio, elas têm, hoje, desde 2015, a obrigação de ter pessoas especializadas para acompanhar as pessoas com deficiência. Quantas entidades, hoje, nós temos, doutora Fernanda, em Nova Friburgo, que cuidam das nossas crianças portadoras de necessidades especiais? Hoje, nós temos a APAI, que faz, aliás, um trabalho magnífico. A FAP também, que também é uma instituição idônea e também faz trabalhos maravilhosos. A APAC, que, para quem não conhece, é a antiga Clipsol, fica estabelecida ali na rua da maternidade, em frente ao Hospital Maternidade. A Pestalose também atende crianças e adolescentes portadoras de necessidades especiais. Temos uma escola municipal também, que eu estive visitando há pouco tempo, a Escola Neuza Brizola, onde eu vejo a dedicação dos professores e funcionários daquela escola com as crianças. Sim, é verdade. É. Então, não é nenhum bicho de sete cabeças ter um filho especial. Eu acho que é um anjo que Deus coloca numa casa. Parece que ele escolhe determinadas casas que vão ter a capacidade de amá-lo, de amá-la. Isso é muito interessante. Deus dá o frio de acordo com o cobertor, não é verdade? É bênção de Deus, né? Amado. Mas já que nós estamos falando de filhos, de adoção, e é bom lembrar os pais que os direitos da criança adotada são os mesmos do filho biológico. Ele passa a ser irmão. Nem um resquício do passado vem na sua certidão de nascimento. Pode-se até mudar o nome. Já que nós estamos falando de filhos, nós também falamos de pais. Se nós falamos de pais, sejam eles quais forem, nós estamos falando de família. Falando de família, a gente acaba tocando num assunto extremo, que é o divórcio, né? Jesus disse que o divórcio, ele é até aceito, mas pela dureza dos corações dos homens, do ser humano. E eu sempre digo que o divórcio é como a prisão preventiva, né? É uma medida extrema. Então, ele deve ser evitado ao máximo, quando você já esgotou todos os seus recursos. Mas nós estávamos falando, antes de entrar no ar, que pela facilidade hoje de divórcio, você pode se divorciar e casar quantas vezes quiser. Se por um lado isso é bom, porque você legitima a sua situação, você não fica numa situação em aberto com a sociedade ou com a sua fé religiosa. Por outro lado, os jovens estão indo para o casamento com a possibilidade, se não der certo, eu separo. Como é que é isso, doutora? Como é que é o casamento na sua visão? O casamento, para mim, é uma das opções, uma das decisões mais importantes da vida de ser humano. Quando você se propõe a se casar, você não está escolhendo só se casar com aquela pessoa. Não é um jogo de interesses. Você está entrando para uma nova família. Então, você, além do seu cônjuge, você tem os pais dos seus cônjuges, os irmãos. Você entra, você cria uma nova entidade familiar. E com o casamento, advém o nascimento dos filhos. E aí aumenta as responsabilidades, aumentam as expectativas. Eu acho que o casamento, como a própria doutora falou, ele é uma instituição criada por Deus. E a pessoa, quando vai dar o passo de se casar, de construir uma família, ela tem que estar muito segura do que ela está fazendo. Não pensar, ah, se não der certo, você para. Porque o divórcio é a medida extrema. É como se fosse a sentença penal. É a medida extrema. Quando não dá certo. Você tem que ir proposto, não a mudar o seu cônjuge, mas a mudar a si mesmo. Você tem que, nós temos muitas vezes a ceder, a perdoar. Porque nós também somos falhos. Nós não temos que ir com a ideia de que existe um casamento perfeito. Casamento são duas pessoas imperfeitas, buscando a felicidade de estar juntos. É, e a doutora falou comigo que muitas vezes nas audiências de conciliação, do divórcio, né? Que é sempre feita a audiência prévia, de tentativa de conciliação. Ela percebe que as pessoas não querem se separar, mas tem muita mágoa. Como é que é isso? Eu percebo. Muitas vezes nós, advogados, nós também atuamos um pouco como psicólogos. É verdade. Nós sempre damos conselhos, enfim. Antes de qualquer separação, eu sempre pergunto para os meus clientes se é isso mesmo que eles querem. Porque muitas das vezes a separação é motivada por motivos torpes, por orgulho. Lógico que existem os motivos extremos, tal como a violência doméstica, que realmente... Sim, há casos específicos. É um motivo extremo. A gente não vai também dizer que a mulher vai ficar ali sendo subjugada, espancada, ninguém quer isso. Com certeza, é um caso extremo. Até porque eu sou a delegada de polícia e fui das mulheres, não vou admitir uma coisa dessa. Exatamente, é um caso extremo a violência doméstica. Sim. E com certeza culmina no divórcio. Sim. Mas, com relação aos divórcios que eu já pude presenciar em audiência e também no escritório, eu pude perceber que as pessoas estavam ali, mas elas não queriam se separar. Então, ali havia um jogo de interesse, às vezes de bens, às vezes era orgulho. Muitas vezes nós temos que superar esse tipo de coisa porque o problema... Às vezes a gente quer resolver o problema. Nós consideramos o problema mais importante do que a pessoa. Muitas vezes o problema ser resolvido não é mais importante do que a pessoa ser amada. Eu já presenciei muito isso. A pessoa querer se separar por problemas, mas não querer se separar porque ainda amava aquela pessoa. É, doutora Fernanda, sabe uma coisa que eu percebo nos casais? A falta de diálogo. Muitas vezes você não sabe o que o outro está pensando. Você imagina o que ele pensa. Ah, ele está querendo me ferrar, ele está querendo me dar a volta. E, às vezes, não é isso que está na cabeça do outro cônjuge. Mas se você não falar, se você não verbalizar, Ah, mas você não conhece meu marido? Não conheço mesmo. Você deveria procurar diálogo para toda e qualquer situação. Situação financeira, situação sexual, situação emocional, situação difícil, sem diálogo, você não vai a lugar nenhum. E tem um versículo que eu gosto muito da Bíblia, de Davi, do rei Davi. Ele dizia assim, Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que acontece no final do dia? O sol se põe e vem à noite. Então, durante o dia, aconteceram os estresses, os desgastes emocionais, as ofensas. Aí ele vem e diz, Não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira, sem que você resolva essas pendências, antes que chegue o dia seguinte. Sabe por quê? Que começa a acumular mágoa. Aquilo que você falou das audiências. Tem gente tão carregada de mágoa, tem gente tão carregada de coisas do passado, que fica desenterrando o defunto e jogando na cara um do outro. Enquanto tudo poderia ser evitado através do diálogo. Quando você não sabe o que o outro está pensando, você fica julgando. Não deixe que venha o dia seguinte, sem que você solucione, hoje ainda no seu casamento, uma situação desagradável. Bote aquele em pratos limpos. E nada de gritar com o seu cônjuge. Eu tenho 19 anos de casado e nunca levantei a voz para o meu marido. E nem ele nunca levantou a voz para mim. Claro que nós temos dissidências, óbvio. Mas como você falou também, a gente tem que ser condescendente, tem que ceder, não é querer impor a sua vontade o tempo todo. Fala um pouquinho sobre isso. Exato. Muitas vezes as pessoas se casam achando que tem que prevalecer somente a vontade delas. E o que eu vejo assim, muitos fins de casamento, muitos divórcios que eu tive a oportunidade de fazer, foi com relação não só a mágoas e ira, e divergência de opiniões. Porque eu concordo com isso, mas eu não concordo com aquilo. Com relação à criação de filhos, ou com relação a bens também, exigem certas divergências de opiniões. E são fáceis de serem solucionadas quando você está disposto. É como eu disse antes, como a doutora também disse, nós não temos que entrar em um casamento, que nada mais é do que uma sociedade. Nós temos um parceiro, um sócio. E temos que entrar nisso disposto a ceder também. Disposto a melhorar os nossos erros também. Não só ficar visando o erro do cônjuge, mas os nossos próprios também. Muitas vezes o orgulho não nos permite corrigir os nossos próprios erros. Certo? Temos o direito de arrependimento nas nossas vidas também. Com certeza. Jesus nos proporcionou isso, graças. Mas, temos que ter esse cuidado. Mas, quando a medida extrema é necessária, eu quero lembrar os ouvintes que hoje o divórcio pode ser mais célebre, mais rápido. Ele pode ser até feito em cartório. Como se processa o divórcio no cartório? Ele tem alguns requisitos, doutora? Sim. O divórcio em cartório, o primeiro requisito dele é que ele tem que ser consensual. Ou seja, ambas as partes devem estar em comum acordo com relação ao divórcio. Tanto o marido quanto a mulher e com relação às cláusulas de partilha de bem, se houver. E não pode ser feito quando há filhos menores. Quando há filhos menores, pelo fato de o direito das crianças e do adolescente ser indisponível, necessariamente, o divórcio tem que ser realizado judicialmente. então, você já sabe que se você não tiver filhos menores, está passando por uma situação em que não há outra solução. O que não é, se você não tem filhos menores, você vai ao cartório e faz o seu divórcio com muita celeridade. Mas o bom mesmo é a gente tentar ser feliz com aquela escolha que a gente fez, porque muda só o problema, né? Você quer mudar de parceiro, os problemas vão continuar, porque o ser humano é o mesmo, vai mudar de endereço o seu problema, você vai continuar tendo problemas lá também. Então, pense bem antes de ser precipitado. Nós estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, Encontro-se Verdades. Durante todo esse mês de março, mês da mulher, nós estaremos trazendo aqui mulheres especiais que fazem a diferença na sociedade onde vivem. Esse é um jargão que eu gosto de usar. E a doutora Fernanda, com a sua simplicidade, tem ido longe, tem feito bem a muitas pessoas, ela na sua comunidade religiosa, ela lidera uma ação social maravilhosa, é uma pessoa que põe a mão na massa, trabalha, ajuda o próximo, não é verdade? Ela tem prazer na caridade, nas boas obras, ela e toda a sua família. Então, quero parabenizar a doutora Fernanda Monteiro pelo trabalho social que ela faz na sua comunidade. Quero que você despeça dos nossos telespectadores, deixando o seu recado, tá bem? É a oportunidade de agora. Obrigada. Primeiramente, quero agradecer à doutora Grace, mais uma vez, toda a equipe Nova TV, ao Marconi, por essa oportunidade de estar aqui um pouquinho com vocês, estar tirando dúvidas, esclarecimentos sobre o direito do consumidor, direito de família, e dizer que, realmente, nós somos seres imperfeitos, muitas vezes, no casamento, temos os nossos próprios, as nossas próprias divergências, as nossas próprias posições, opiniões, mas nem sempre devemos deixar que isso seja o término de algo que é tão bonito, de algo que é tão feliz quando iniciado, certo? A não ser, lógico, com relação aos casos extremos que nós sabemos, traição, violência, que realmente não podem persistir. Mas agradecer e também a toda a comunidade preburguense, nós somos, eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, nós realizamos vários trabalhos sociais lá, e todas as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais sobre esses trabalhos podem nos visitar na rua Antônio Joaquim de Macedo Soares, número 6, Duas Pernas, Curral do Sol. Ali no Curral do Sol está feito o convite à nossa irmã da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, eu tenho certeza que você apreciou muito o programa de hoje, eu quero encerrar desejando um feliz Dia Internacional da Mulher, feliz Semana da Mulher, feliz Mês da Mulher, e aos homens que estão nos assistindo, o meu abraço carinhoso, obrigado por mais esse programa, Deus abençoe a todos e a cada família aqui representada. Um grande beijo. E agora continuamos. Sous-titrage ST' 501 Tchau, tchau.